Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Gente, eu vim aqui agradecer a vocês pelo número de 10 mil inscritos aqui no canal. Um número muito significativo, muito expressivo para mim. Porque são 10 mil pessoas que acreditam, que gostam, que confiam naquilo que eu faço, que eu falo aqui no canal Fábio S. Freitas. É evidente que tem coisas que vocês discordam, é evidente que tem momentos que eu posso perder o tom do bom senso. É natural, tá? Eu sou um ser humano. Mas, de modo geral, vocês percebem que eu sou imparcial nas minhas análises e eu compartilho com muito carinho as experiências que eu obtive nesses meus 21 anos de Sapucaí e também nesse mais de 30 em que eu acompanho os desfiles das escolas de samba. Um amor que surgiu assim do nada, ou melhor, não é que surgiu do nada. Na verdade, eu já nasci com ele, mas só que, diferentemente de muitas pessoas, em que normalmente tem um pai, um avô, um tio, que é do meio, eu não, eu não tinha absolutamente ninguém. Assim, próximo mesmo, nenhum familiar conhecido que gostasse de escola de samba. O meu amor surgiu ali por volta de 5, 6 ou 7 anos. Eu já contei essa história aqui, nesse vídeo, em que eu simplesmente fiquei hipnotizado vendo os desfiles pela televisão. Mas hipnotizado mesmo. Fiquei, é assim, fixado, igual, sabe, uma serpente que está pronta para atacar? Eu fiquei assim, pequenininho, olhando para a televisão e surgiu ali esse amor pelas escolas de samba que existem até hoje. E, assim, eu fiquei pensando de que forma eu iria comemorar com vocês esse número de 10 mil inscritos. Eu pensei, inicialmente, em fazer um sorteio de alguma coisa, por exemplo, camisa. Depois eu pensei em fazer uma live, mas eu decidi investir em melhorias aqui no canal. Afinal de contas, vocês merecem. Pois estão aqui sempre assistindo aos vídeos, alguns ajudando com o Pix, no qual eu sou muito, mas muito grato. E eu acho que nada melhor do que trazer algo de mais qualidade para vocês. Se eu tivesse dinheiro, teria algo de muita qualidade, tá, gente? Especialmente na questão de imagem. Mas eu não tenho muito dinheiro. Então, naquilo que eu recebo aí da monetização do canal e também do Pix, se eu vou investindo aqui pouco a pouco para trazer algo de mais qualidade e ir gradativamente colocando, assim, algo melhor para vocês a cada período, tá certo? Neste momento, as três novidades que nós temos aqui são as seguintes. A primeira delas é um microfone externo, que eu tentei diversas vezes colocar aqui no canal, mas eu nunca consegui, até que finalmente eu consegui há duas semanas atrás. Simplesmente tinham me explicado errado todo esse tempo. Porque existe um tipo de microfone que não funciona para PC. E estavam me mandando comprar esse tipo de microfone. E eu tenho um monte dessa marca aqui. Até que alguém falou, não, cara, você está comprando errado. É esse tipo aqui. Aí o cara foi lá, colocou e funcionou. E eu aqui gastando dinheiro com microfones e microfones e nenhum deles funcionava. Mas, problema resolvido. A outra novidade é o cenário que vocês estão vendo aqui. Eu me basei naquele cenário que tinha em 2021. Aquele cenário bem bonito. Esse aqui, na verdade, ele é mais bonito do que aquele de três anos atrás. Só que a resolução da câmera não está deixando vocês perceberem isso. Essa câmera aqui, ela é limitada. Bem diferente do telefone que eu gravava na época. Aí você deve estar me perguntando. Então, por que você não grava no telefone? Porque dá muito trabalho a edição, gente. Muito trabalho mesmo. Gravar no telefone, um vídeo de cinco minutos, eu levo aí, gravando e fazendo a edição, cerca de uma hora e meia. Não é piada, tá? Isso por baixo. E eu, em um vídeo de cinco minutos, gravando aqui na webcam, eu posso levar aí no máximo 40 minutos, 30 minutos. É muito mais prático, muito mais rápido. Então, por mais que eu perca a questão aqui da resolução, da nitidez da imagem, eu ganho questão de tempo, em questão de trabalho. Tá bom? Mas tá melhor do que antes, né? Melhor do que aquelas duas prateleiras que tinha ali no fundo, né? Ainda tinha uma cama no meio do caminho. Deixa eu mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui do cenário. Tudo aqui, gente, tem alguma relação ou com o carnaval, ou sentimental comigo, tá? Tem alguns CDs fakes que eu criei. Deixa eu mostrar pra vocês. O de 2024. Cadê? Aqui, tá? Não tem nada aqui dentro. Deixa eu mostrar. Não tem CD nenhum. Tá bom? Só criei aqui a contracapa, a identificação, né? Sambas Enredo 2024 Especial. Também coloquei a identificação lateral. E a capa que eu imprimi. Também fiz a mesma coisa para o acesso e para o ao vivo. E alguns são mais antigos, dos anos 90 e 80. Esse aqui é o de 91, que tem muito significado para mim, porque foi o primeiro disco que eu ouvi na vida e que me apaixonei. Hoje eu só tenho um canal sobre escola de samba. Foi graças a esse aqui, ó. A essa safra aqui, que eu dou 10 para todos os sambas enredo. Sem considerar a questão de julgamento, tá? De júri, tá, gente? Isso aqui é totalmente de coração mesmo. Eu dou 10 para os 16 sambas. E é muito especial para mim. Também não tem nada, tá? Só para fazer a representação. O Especial Ao Vivo 2024 e dos acessos, né? Grupos de acesso no Série Ouro, tá? 2022 e 2023. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para mostrar a vocês. Eu tenho aqui livros de escola de samba, livros científicos, especialmente de astronomia, que eu gosto muito. Para quem não sabe, eu sou professor de física. Deixa eu mostrar aqui as primas sapecas do samba. Aqui é uma coleção do Fabio Fabato. Também compõe aqui o cenário. Aqui esse livro fala da Caprichola, São Clemente e União da Ilha. Coisas que eu ganhei, tá? De aluno, de seguidor. Isso aqui vem de uma seguidora, tá? Que mora lá em Nova York. Adorei esse carrinho. Ela também me deu um globo de neve, tá? Que eu amo. E assim, tudo que eu vou ganhando, tá, gente? Eu vou guardando e agora faz parte do cenário. Tem aqui um quadro que eu ganhei de meus alunos, de uma turma que eu fiquei quatro anos com eles. Do nono até o terceiro ano do ensino médio. E no final do ano, do terceiro ano, que a gente tava pra se formar, a gente tirou uma foto e eles enquadraram essa foto. Minha com eles. Eu tenho aqui guardada também. Itens que eu comprei em viagens. Esse aqui foi quando eu fui à Vila Velha, no Espírito Santo. Também compõe um cenário. Tem o Fabinho e a Fabinha. Alguns experimentos que eu levo para a sala de aula, como aquele pêndulo de Newton que tá ali. E o Fabinho e a Fabinha também compõem aqui o cenário, tá? A ideia dos meus alunos, tá, gente? Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aqui foi para levar, para mostrar conservação, melhor, transformação de energia. Mas os alunos vão, colocam o cabelo e ainda fazem casamento do Fabinho e a Fabinha, né? A gente espera que alunos de terceiro ano do ensino médio tenham maturidade para entender que isso aqui é um experimento, mas sabem como é que é. E outras coisas mais. Ah, tem um roteiro, alguns roteiros. dos destinos que também compõem aqui o cenário. E é isso. Para vocês perceberem um pouquinho do que eu trago aqui com muito carinho e com muito sentimento. Tá bom? Bom, a terceira e última novidade que temos aqui no canal é a vinheta. Por muito tempo eu utilizei aquela vinheta toda especial da abertura do Samba da Imperatriz de 1974 que homenageava o Silva de Oliveira, mas eu tive que parar de utilizá-la, tá, gente? Porque eu tenho receio do YouTube, em um certo momento, implicar com ela e cobrar aí os direitos autorais e acabar tirando a monetização dos meus vídeos. É por isso que nos últimos meses eu tenho feito aqui vídeos sem abertura. Por causa disso, por causa desse receio que eu estou. Porque se acontecer, que prevaleça, né? Que aconteça a perda da monetização do que já passou, né? Agora é hora de pensar à frente, a pensar no futuro. E por esse motivo, eu até fiz aqui um anúncio para quem fosse produtor musical me procurasse e aí um rapaz de Petrópolis acabou entrando em contato comigo e acabei fazendo um serviço com ele. Futuramente eu vou colocar o contato dele aqui, tá, gente? É porque eu tenho o hábito de ir a cada duas semanas a apagar os meus contatos, as mensagens, melhor dizendo, no WhatsApp. Eu gosto de dar uma limpa a cada duas semanas e acabei apagando o contato que eu tinha com o rapaz. Mas vou colocar aqui os créditos, tá, certinho, de quem fez essa abertura, que quem já não conferiu naquele vídeo da história das escolas de samba de 2022 a 2024, vai conferir agora. Eu gostei, pegou a essência que tinha daquela abertura anterior. Eu sei que você gostava muito daquela abertura antiga, tá, daquela música, né, daquela introdução. Eu também, porque era muito significativa, envolvia em pediatrística na minha escola e acabo homenageando o Silas de Oliveira, que é o maior compositor de samba-enredo de todos os tempos. Mas não dá, tá, gente? A gente ficar nessa e tem que pensar também na questão financeira. Porque no dia que eles cismarem, ferrou. A verdade é essa. Então, a partir de agora, é essa a nova introdução do canal e outra novidade que temos aí. Porque antes, as imagens que eu passava eram os momentos marcantes de 84 até o último ano. Agora são das escolas campeãs desde 84. Ou seja, você viu imagens desde a mangueira campeã de 84 até viradouro a campeã de 2024. Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho que vocês têm aqui com o canal e eu espero trazer novidades cada vez mais. Tá certo? Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado e até a próxima.